Tomar uma aguinha, né? Vai, Luiz! O padrão levantado, o fechão, o link, a cabeça da bola! É do 15, é do 15, é do 15! Gol! É do 15, é do 15, é do 15! Gol! Gol! Contato, cirurgias de catarata e miopia. Se o seu problema é à vista, o Hospital de Olhos faz a prazo...